É pulou, é pulou, é pulou, ai meu bem, é pulou, é pulou, é pulou, é pulou, ai meu bem, é pulou Pois é, terceiro EP da Flor de Moçambé 2021, ano difícil né mano, que todo mundo aí tá na expectativa de voltar a tocar A gente tá torcendo pra que muito em breve a gente possa lançar pra o público inteiro Esse novo trabalho que a gente tá fazendo com muito carinho Com a colaboração de pessoas muito importantes E é por isso que esse disco ele se chama Referências Uma honra muito grande né, receber esse convite Desses meninos do Fulô de Moçambé É um grupo que eu já acompanho há muito tempo Eu sou fã, né, desse trabalho dele, muito bacana E trazer uma letra de coco pra gente jogar aqui um forró em cima E eu tenho certeza que vai ficar muito legal Pra nossa felicidade, pra nossa honra, teremos participações esse ano assim incríveis Eu particularmente estou muito feliz de participar desse projeto da banda Flor de Moçambé É um projeto que promete, né, muito sucesso e um projeto que traz, né, realmente como o próprio nome diz O nome que intitula, né, que é Referências Esse disco, esse EP, ele tá recheado de coisa boa, recheado de amor A gente tá fazendo com muito carinho Porque a gente sabe da dificuldade que todo o grupo tá passando A gente não é diferente Mas, apesar de tudo, a gente tá muito feliz de estar podendo realizar esse trabalho Vamos saber 2021, Referências A gente tá muito feliz, né, muito sucesso e muito sucesso